Evandro Henrique Quando toca o pancadão No pagode na minha rua Ela desce até o chão Ela fica maluca Quando toca o pancadão No pagode na minha rua Ela desce até o chão Chão, chão, chão E a Jéssica tá louca E a Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe, desce Com um dedinho na boca E a Jéssica tá louca E a Jéssica tá louca Ela desce, ela sobe Com um dedinho na boca E pra fazer essa fusão do funk mesmo O nosso grande amigo MC Jair da Rosa Deixa comigo Evandro Henrique Tô chegando Nem um pouco inocente Essa gata é animada Ela desce, ela sobe Ela dá uma rebolada Nem um pouco inocente Essa gata é animada Ela desce, ela sobe Ela dá uma rebolada Ela fica maluca Quando toca o pancadão No pagode na minha rua Ela desce até o chão Ela fica maluca Quando toca o pancadão No pagode na minha rua Ela desce até o chão Chão, chão, chão E a Jéssica tá louca E a Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe, desce Com um dedinho na boca E a Jéssica tá louca E a Jéssica tá louca Ela desce, ela sobe Com um dedinho na boca Ela é danada Ela é esperta Jair da Rosa lança A minha amiga Jéssica E a Jéssica tá louca E a Jéssica tá louca E a Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe, desce Com um dedinho na boca E a Jéssica tá louca E a Jéssica tá louca Ela desce, ela sobe Com um dedinho na boca Mô, a cabeça vai até o chão Dedinho na boca vai até o chão Evandro e Henrique Vai mexendo o pancadão E a Jéssica tá louca